Primeiramente que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal e no vídeo de hoje galera É saindo de McLaren 570S, Spyder e GT3 RS 991 Mark II, então vamos É muito fogo! Tá quente, porra, tá muito quente! E a McLaren já é um carro quente por tradição, né? O que que é isso aqui? Putz, tu pisou... Caraca, o Ricardo pegou a promoção! Menos mal, ruim também, mas menos mal! Vamos aqui, ó... Isso daqui é um monstro galera! Vamos entrar aqui no carro com todo o cuidado! Rapaz, aqui é apertado pra entrar, ó! E aí, tá confortável aí, Brian? Rapaz, eu acho que quarenta e poucos graus aqui em Orlando, tá show de bola! Tá maravilhoso! Liga, bicha! E aí? Rapaz, melhor do que isso, só dois dias! Vai mandar agora aquele teto conversivo? É muita onda! No deserto do Saara? Agora! Transforma! Tu é doido! É vitamina D! Galera, pra não falar que eu tô brincando, olha isso aqui, ó! 98 Fahrenheit! É, meus amigos, é saída de GT3 RS e McLaren 570S, brinca! Isso é um monstro! Tá saindo lá atrás umas labaredas absurdas, vocês podem ter certeza! O cara vai sair mesmo? Galera, eu tô sem câmera no escapamento, porque nós acabamos de gravar um outro vídeo no escapamento, se eu falar pra vocês que queimou um pouco da GoPro, vocês acreditam? Lá vai o GT3! Caramba, ela cortou o giro e emendou com a marcha! E aí? Saiu legal, né? Animal, 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 animal! Esse carro faz uma saída bonita, viu? Não, animal! Esse carro aí, e o barulho dele tá absurdo, tá absurdo, tá absurdo! Tem pressão? Animal! Agora, eu quero saber, galera, se vocês tivessem a escolha, o GT3 RS, McLaren 570S! Surreal! E são carros tão diferentes, sabe? O barulho dele é tão diferente durante essa McLaren! Como ela é biturbo, você consegue escutar a turbina dela girando, é espetacular, sabe? Maravilhoso! Estúpido de bonito! E o GT3 RS, você sente no peito a pressão do aspirador! Surreal! E o mais incrível dessa McLaren, é que assim, é um carro que tá super confortável! Eu só tinha andado, eu não me lembro de ter andado na 570S, eu acho que eu até andei, mas já faz muito tempo! Mas ela é muito mais confortável que a 600LT! Muito mais! Carro super usável, todo detalhe da costura aqui laranja, aqui no painel é preto, pra não refletir no vidro! Só um da Bowers & Wilkins! Esse carro é o Papaya Orange, né? Que é lindo demais! Painel todo digital! Um verdadeiro monstro! Borboleta em fibra de carbono, ó! Com as borboletas fixas na coluna de direção, em fibra de carbono acetinado! E o legal dessa borboleta, é que se ele empurrar pra cá, ela reduz também, que é muito legal! Então aqui, ó! Então é muito show, porque a da direita, ela sobe e desce marcha! Então acaba sendo realmente bem legal mesmo! E aqui galera, olha os detalhes, ó! Pra você selecionar o ar condicionado, você tem até um piloto, até com capacete! Muito legal o impotainment do carro! Aqui pra selecionar a marcha, abrir e fechar com a porta, abrir e fechar o vidro aqui de trás, ó! Nós temos aqui Launch Control, todos os sistemas de condução do carro, Então você tem aqui powertrain e o handling, né? Show de bola! Legal, aqui pra ligar e desligar o carro! Tem até a porta-copo que cabe garrafa d'água, brinca! Detalhe do modelo! E eu tô descalço porque pisando chiclete! É, mentira não! Como vocês viram no vidro, o Ricardo acabou pisando no chiclete! Então, descalço, um verdadeiro monstro! E o mais incrível que eu achei é que corri se eu tiver errado! Porque você já teve uma 570S! Já tive uma vez! Esse carro parece um kart! Eu nunca dirigi a 600LT, como você falou, Brian! Aham! Mas eu gosto muito da tocada desse carro! 355 Spider, galera! Isso aí é difícil! Linda demais! O que eu senti, falando, é porque a 600LT eu dirigi relativamente fazem poucos meses! O que eu senti na 600LT é que ela é muito mais dura! Mas muito, não é pouco não! Ela é realmente muito mais dura! Eu senti que essa direção da 600LT parece um pouquinho mais rápida, de leve! Mas, por sua vez, esse carro para uso diário é muito mais confortável! A 600LT é mais dura do que o GT3 RS, acredite se quiser! É muito dura esse carro! Essa visão aqui, olha! Eu entro na Lambo! Aham! A altura do teto aqui é perfeita! Você consegue parar no sinal! Exato! Perfeito! Ah, então... Você vê tudo aqui, olha! Perfeito! Então não fui só eu! Porque quando eu dirigi a primeira vez a Huracan... Tem que parar três carros antes da faixa para conseguir ver o sinal! Você também é assim! Sim, sim! É bem nenhum! É muito esquisito, né? Muito esquisito! Realmente o desenho do carro, para ser realmente um desenho muito agressivo, acaba sendo... Vamos lá! Eu acho que dá para pegar o sinal! Os pipocos que ela faz! Não! Não é um kart! Ela faz curva parecendo que está na reta! Muito na mão o kart! Surreal! Surreal! Simplesmente surreal! Você sente que ele não está... E ele é tração traseira, mas ele não está querendo a traseira, não está cantando, não está nada! Muda de direção como ninguém! E o painel também é legal, porque você tem ali o conta giros lá em cima quando está no Active, né? É! No Track Mode aqui! Aham! Tem três modos de condução! É o normal, né? Aham! Ele vai ativar e desativar aqui! Ah! Aí você fica com o painel normal, automático, câmbio automático! Aí você vai para o Sport aqui! Também é... Basicamente com conta giros ainda padrão! É! Mas com o tocado um pouquinho mais agressivo! Aham! E o Track Mode, né? Quando você ativa ele... Você joga o conta giros! E é um negócio muito curioso, galera! Porque não basta eu... Então, por exemplo, se eu te selecionar aqui... Olha aqui! Ele não funciona, ó! Ele não ativa ou ativa! Se eu jogo aqui, eu preciso colocar o ativo, né? Para ele poder funcionar! É correto isso ou não? Sim, sim, sim! Perfeito! Tem que estar no ativo! Não! Simplesmente fenomenal! O carro, olha! Espetacular! Maravilhoso! Aqui as luzes, ó! Como é que funcionam aqui as luzes? Ah! De LED! Caramba! Espetacular! Teto todo em alcântara! Até aqui o meio que sai de ser conversível! O chão desse monstro! Aí, olha! Sai o fogo! Tem que freia! Que monstro! Mais uma pista aqui! Vou achar só um pouco de vida! Toma ali esses backfires! Reduzindo as 23 é o de respeito! Toma aí! A pancada na troca de marcha desse GT3 Tá realmente surreal! Não me canse de dizer porque Tá brincadeira de mau gosto! É uma poçadinha no ouvindo! É mentira não! Você vê que a turbina começa a girar o barulho! Fica um monstro! Fica de böseço! Fica de böseço! Cara! Ela não é muito forte! Ela empurra no banco mesmo! Rapaz! São 2 dias sem escutar! Sem escutar! E o pior é que o Alex faz isso toda vez, tem que ser do lado do ouvido. Mas tá lindo, tá simplesmente lindo. Não, ela trocando de direção, saiu do bueiro ali que não dava pra ver, então foi em cima. Mas esse... Ele é a troca de direção, é espetacular, espetacular mesmo. Que carro fenomenal. Então galera, foi basicamente isso pro vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quero saber o que vocês acharam dessa saída de GT3 RS e McLaren 570S. Só tenho a agradecer ao Alex, colecionador de Porsche e ao Ricardo, pra realmente estar proporcionando isso. Novamente, muito obrigado pela força e audiência. Até o próximo vídeo, grande abraço. Obrigado, Ricardo. Valeu, vamos juntos. Os amigos, é o que nós temos pra hoje. 570S, Huracan Evo, tração traseira aqui do lado e o Blade ali na frente. Isso daqui é que foi uma saída boa. Isso daqui é bom demais. Olha, opa, não, fechou. Opa, fechou, tem soft close a porta. Brinca. Puxou? Puxou, ela sugou. Lindo, monstro, 570S, Spyder, Huracan Evo, tração traseira, Rossumorce. Tem vídeo no canal. É espetacular demais, galera. Isso daqui. Você tem amigo brabo quando eles ligam pras esposas e as esposas conversam. Olha isso aqui. Diga, 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 diga. Sua sugestão, vai? Diga. Eu tô ligando que é pra perguntar se eu tô com fome. Eu tô com fome? Tá. Eu só obedeço também.